Já pensou em empreender? Sonhar grande? Enfrentar desafios? E sentir o gostinho de vitória a cada conquista? Com a ajuda de um planejador financeiro CFP, você terá as orientações corretas para adequar a sua vida e tomar as melhores decisões antes de dar esse passo tão importante. Acesse planejar.org.br e faça acontecer! O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Escolha o cartão perfeito para a sua vida com a família de cartões do C6 Bank. Com o cartão C6 Carbon, você tem até 3,5 pontos por dólar no crédito e muito mais exclusividade. Com o C6 Black, você tem 2 pontos por dólar no crédito. É perfeito para ser o seu primeiro cartão Black. E com o C6 Platinum, você tem benefícios sem unidade e pontos no crédito e no débito. Consulte as condições no site. Crédito sujeito à análise. Abra sua conta. C6 Bank. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1.900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza. É 1.900. Radosca, uma comédia friamente calculada com Marisa Horte e Tânia Bondesan. Imagine duas cuidadoras que são capazes das atitudes mais insólitas para manter o seu emprego. Rir ainda é uma das melhores formas de curar enfermidades. Venha se divertir com Marisa Horte e Tânia Bondesan, brilhando nessa peça montada e premiada em mais de 12 países. Radosca, uma comédia friamente calculada no Teatro FAAP. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. Pontualmente 11 horas. Band News FM Agora, Band News Station. Direto de Nova Iorque, Eduardo Barão. E aqui nos estúdios da Band News FM, Ivan Brandão. Band News Station. Band News FM Good morning, good morning, ótima manhã para todo mundo ligado com a gente aqui na rádio Band News FM. Está começando mais uma edição do nosso Band News Station. Um programa feito metade em Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos. Metade Brasil, onde está ele? Ivan Brandão, fala Ivan. Bom dia, rapaz. Bom dia, Barão. Good morning para todos os ouvintes ligados aqui no Band News Station nessa quinta-feira. Ô Ivan, sabe que tem muita notícia rolando aqui nos Estados Unidos? Então eu não vou nem perder tempo com algum comentário específico sobre um assunto. Eu vou falar logo sobre quatro assuntos. Logo na abertura aqui do nosso Band News Station, porque muitos deles estão acontecendo neste momento. O primeiro é que está rolando agora uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos, praticamente pela primeira vez, estão propondo, de uma forma direta, um cessar-fogo no conflito que Israel promove ali na faixa de Gaza. Desde o começo dessa ofensiva militar israelense, com o apoio aqui dos Estados Unidos, após o ataque do Hamas, o ataque terrorista do Hamas, em outubro passado, o governo americano tem apoiado Israel praticamente de forma incondicional, vetando muitas tentativas na ONU do avanço e do cessar-fogo. Aparentemente, agora o negócio mudou. Biden falou com o Benjamin Netanyahu, que disse que vai continuar com as ações em Gaza, inclusive na região de Rafá, até matar todos, ou prender todos os terroristas do Hamas, mas entre a bala, o bombardeio de Israel e os terroristas do Hamas, tem a população civil em Gaza que tem, infelizmente, sofrido demais. Então, os Estados Unidos agora se posicionando de uma maneira muito mais clara na ONU, então, ao longo do dia, poderemos ter novidades nessa possibilidade de um acordo de cessar-fogo, como está condicionando a soltura, a libertação de todos os reféns que ainda estão em poder do Hamas. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é que está contando tempo aqui em Nova Iorque para que o Donald Trump pague, na verdade, as organizações Trump paguem a multa que foi dada aqui de 440 milhões de dólares, mais de 2 bilhões de reais, referente a fraudes que foram identificadas pela promotoria aqui de Nova Iorque. As organizações Trump colocaram seus bens ali, muito além do valor que elas valiam, para conseguir empréstimos e depois isso acabou sendo considerado fraude. A justiça já considerou fraude e deu essa fiança para que as organizações Trump paguem. O Trump disse que não tem essa grana, é realmente muito dinheiro, 440 milhões de dólares. Então, se até segunda-feira eles não pagarem, simplesmente a prefeitura aqui de Nova Iorque pode tomar patrimônios do Trump, entre eles a Trump Tower, o maior poder, a maior imagem de poder, o prédio que fica aqui perto do Central Park em Nova Iorque. Então, essa é uma das possibilidades. E aí o Trump faz o que o Trump sempre fez, que pedir auxílio, doações para os seus apoiadores. Tem lá uma campanha, não tomem a Trump Tower e tal. E ao longo do dia a gente vai ver se os advogados vão conseguir baixar essa multa ou não. Segunda-feira termina o prazo. Não tem muita conversa, aparentemente, com a justiça aqui de Nova Iorque. Trump, que mais uma vez é candidato à presidência dos Estados Unidos, está pedindo na Suprema Corte americana que fique livre de todos os processos, os quase 90 processos que ele está sofrendo aqui nos Estados Unidos por diferentes motivos. Esse é o segundo assunto. Terceiro assunto. E esse aqui talvez interesse muita gente no Brasil, porque tem a ver com a tecnologia. Cirurgiões de Boston, aqui no estado de Massachusetts, conseguiram transplantar um rim de um porco geneticamente modificado num homem doente de 62 anos. É o primeiro procedimento desse tipo. Se for bem sucedida, a clara descoberta vai oferecer esperança para milhões de pessoas no mundo, centenas de milhares de americanos que têm problemas no SINs. Até agora os sinais são promissores. O novo rim começou já a produzir urina logo após a cirurgia que foi realizada no último final de semana no hospital de Massachusetts. O paciente é negro e o procedimento pode ter um significado especial para pacientes negros que sofrem altas taxas de doença renal em estágio terminal. Só que nos Estados Unidos são mais de 800 mil americanos que têm insuficiência renal, necessitam de diálise, procedimento que filtra as toxinas do sangue. Mais de 100 mil estão em lista de espera para receber um rim transplantado de um doador humano, vivo ou morto, mas agora com essa possibilidade de ter um rim geneticamente modificado de um porco transplantado de um ser humano. Tomara que dê certo esse procedimento. Para finalizar esse pupurri aqui de notícias na abertura do nosso Band News Station, Ivan, é uma notícia que vai trazer talvez repercussões, não hoje, mas talvez nos próximos dias, porque o governo americano está na iminência de processar a Apple, a gigante da tecnologia. Por quê? De acordo com a agência Bloomberg, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos deve acusar a Apple, a empresa da maçã, de violar leis antitruste ao bloquear rivais e acessar recursos de hardware e software do iPhone. Então, poderemos ter um processo daqueles que vão chamar a atenção, afinal de contas, você está mexendo com uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, praticamente aqui nos Estados Unidos é o principal aparelho que o pessoal usa, o iPhone. Então, poderemos ter um grande processo, provavelmente bilionário, envolvendo o governo americano e a Apple por monopólio nos recursos como hardware e software. Então, pupurri, de quatro notícias que estão bombando aqui nos Estados Unidos, a gente tem mais notícias aqui no nosso Band News Station, Ivan. É isso aí, para a gente continuar fazendo o nosso pupurri aqui no Band News Station, é claro que o caso Robinho ainda repercute nesta quinta-feira. Gabriel Marques, direto de Brasília, abrindo esse Band News Station, o nosso giro de manchetes com as informações. Fala aí, Gabriel. A defesa do ex-jogador Robinho entrou com o pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que ele só cumpra a pena pela qual foi condenado na Itália após encerrar todas as possibilidades de recurso. Além disso, solicita que ele aguarde a liberdade, a resposta aos apelos sobre o caso. Por nove votos a dois, o Superior Tribunal de Justiça homologou nesta quarta-feira a pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo que Robinho foi condenado pela justiça italiana. Ou seja, com a decisão, ele deve cumprir a pena no Brasil. A Corte Especial do STJ decidiu que Robinho deve cumprir a pena em regime fechado imediatamente, sendo que cabe à Justiça Federal de Santos, cidade onde ele mora, expedir o mandado de prisão, o que deve acontecer nos próximos dias. O Robinho está num condomínio de luxo agora, no Guarujá, no litoral de São Paulo, aguardando em casa, aguardando as determinações judiciais, Barão. É, 1x0, né? 1x0 para a justiça brasileira contra a justiça da Espanha, né? Se fosse uma disputa entre as justiças, por quê? Porque o ex-jogador Daniel Alves pode ser solto, né? Não deve ser solto hoje ainda, porque não pagou a fiança que foi estipulada pela justiça da Espanha. Ele continua preso na penitenciária de Barcelona. O Daniel Alves foi condenado a 4 anos de prisão pelo estupro de uma mulher em uma boate. O ex-lateral da seleção brasileira teria recorrido ao pai do parça dele, né? Do Neymar. Para pagar 1 milhão de euros, para recorrer ao processo em liberdade. 1 milhão de euros, mais de 5 milhões e meio de reais. O pagamento deveria ter sido feito até o meio da manhã de hoje, no horário de Brasília, para que a liberação ocorresse hoje. Isso, aparentemente, não aconteceu, segundo as informações que chegam da Espanha. Daniel Alves ainda precisa entregar os passaportes e deve se apresentar ao tribunal de Barcelona semanalmente. Preso há 14 meses, o atleta está com as contas bloqueadas por uma disputa judicial que trava com a ex-esposa. Em outro caso envolvendo o jogador de futebol, os condenados por matar Daniel Freitas vão recorrer da sentença do tribunal do júri. A gente vai agora a Curitiba, de onde fala o Ângelo Sfaer. Eita, falhou. Ângelo Sfaer com a manchete. A defesa da família Brits vai recorrer ao Tribunal de Justiça do Paraná contra a condenação de Edson, Cristiana e Alana pelo tribunal do júri. Após três dias de julgamento, o empresário foi sentenciado a mais de 42 anos de prisão. Ele confessou ter assassinado o jogador Daniel Correa em 2018. O conselho de sentença considerou Edson culpado por todos os crimes pelos quais foi acusado. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual, corrupção de menores e coação no curso do processo. A esposa dele, Cristiana, foi condenada a seis meses de prisão em regime aberto. A filha do casal, Alana Brits, foi sentenciada a pouco mais de seis anos de prisão e deixou o tribunal do júri presa. Olha, já está na mesa do presidente Lula o projeto de lei que acaba com as saidinhas temporárias de detentos em feriados diferentes. É mais uma daquelas leis que só se vê no Brasil. O André Viana tem mais detalhes pra gente. A saída temporária de presos, mais conhecida como saidinha, está mais próxima de acabar. A proposta foi aprovada ontem em votação simbólica no plenário da Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção ou veto do presidente Lula. O texto mantém a mudança feita no Senado, que prevê o benefício apenas para detentos que querem estudar ou fazer um curso técnico profissionalizante. Atualmente, os detentos têm direito a cinco saídas temporárias por ano, sendo cinco dias fora da prisão em datas festivas como o Dia das Mães, dos Pais e Natal. A aprovação foi considerada uma derrota da base governista, mas ainda não se sabe se Lula irá vetar ou sancionar a lei. Isso porque alguns aliados do presidente acreditam que não valeria a pena contrariar o Congresso, que aprovou o projeto com grande maioria. As mudanças no ensino médio voltam a ser discutidas em Brasília. Ontem, uma nova reforma na etapa final da educação básica passou pela Câmara dos Deputados. Quem tem os detalhes é o Rafael Procópio. O Senado Federal deve analisar nos próximos meses o projeto do novo ensino médio, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em votação simbólica, depois de muita negociação envolvendo o governo e o relator do texto, o deputado Mendonça Filho. Isso porque em dezembro de 2023, o parlamentar diminuiu a quantidade de carga horária para disciplinas obrigatórias apresentada pelo governo para 2.100 horas. Depois de debates, um acordo foi feito para manter a proposta original do governo, que previa 2.400 horas de disciplinas obrigatórias ao longo dos três anos do ensino médio. Além disso, o projeto estabelece também outras 600 horas para matérias optativas, totalizando 3.000 horas. No modelo atual, os alunos estudam cerca de 1.800 horas para as disciplinas principais, baseadas nos eixos de ciências da natureza, ciências humanas, linguagem e matemática. Confesso que eu não sei se esse projeto vai melhorar, essa reforma vai melhorar o ensino médio, mas que do jeito que está, não está bom, isso ninguém tem dúvida. E eu nem sei se essa história de aulas opcionais e tal, o que se vê hoje é uma tragédia. Você tem crianças que terminam o ensino básico, que muitas vezes até o ensino médio, sem saber fazer contas mínimas de matemática, sem saber falar, escrever corretamente a língua portuguesa. Então, é uma tragédia e entra governo, sai governo, a educação segue sendo tratada como algo a mais ali. Sabe aquela história? Ah, mais aquele ministério ali. E é uma pena, é uma pena. Eu sempre dou o exemplo aqui, que não é um exemplo de mil anos atrás, como diria Raul Seixas, é um exemplo de ontem envolvendo a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, uma hora, as autoridades sul-coreanas falaram assim, a partir de agora a gente vai investir pesado, de uma forma intensa, em educação. Queremos que a nossa educação seja referência. E o que precisa ser feito? Aí foram atrás, fizeram um projeto amplo, evidente que não foi de um dia para a noite, não foi do dia para a noite, mas depois de um tempo, a educação sul-coreana acabou sendo uma referência. E aí você tem hoje tecnologia, você tem hoje sul-coreanos que dão aulas aqui nos Estados Unidos. Então você tem uma base que precisa ser formada, precisa começar esse processo. Ah, mas não vai ser no meu governo que eu vou ver o que eu produzi. Ok, imagina-se que a educação, na básica, até chegar na faculdade, mas em algum momento precisa começar a mudar essa realidade do Brasil. Tomara que essa reforma ajude, ainda precisa passar pela, passou pela Câmara dos Deputados, para você ir com o processo ainda dentro do Congresso. Olha, tem um mistério no Rio de Janeiro, hein? Uma máquina de 5 toneladas que foi roubada de dentro da cidade da polícia. Já viu o pessoal roubar droga, roubar dinheiro que foi apreendido. Agora, roubar uma máquina de 5 toneladas, ou tem gente com dor nas costas, ou tem muita gente que conseguiu entrar com uma aparelhagem ali, mais fácil. A Gabriela Souza conta essa história para a gente. Fala aí, Gabi. Pois é, esse sumiço é um mistério. E agora o governador do Rio, Cláudio Castro, disse que a Corregidoria Geral Unificada assumiu as investigações em relação ao sumiço, né? Dessa máquina de fazer cigarros, que provavelmente seria notada, já que ela pesa mais de 5 toneladas, foi portada de dentro da cidade da polícia, na zona norte aqui da capital. Esse equipamento tem mais de 6 metros de comprimento e quase 2 metros de altura. Esse furto aconteceu em fevereiro do ano passado, e, inclusive, o galpão de apreensões aonde essa máquina estava guardada por uma determinação da justiça não possuía câmeras de segurança. O governador Cláudio Castro disse também que está cobrando da Secretaria mais rigor nas investigações e também na melhoria da infraestrutura para que situações como essa não voltem a acontecer. Agora, Barão, para uma cidade que já viu 6 vigas de 110 toneladas sumirem, serem roubadas, a máquina de fazer cigarro aí é uma caixa de fósforo. Eu fico imaginando o planejamento, né? Sabe aquela história, aquela reunião dos bandidos e fala, vamos lá roubar? Vamos. O que a gente vai roubar? Vai ser um cofre, né? Não. Vai ser o quê? Vai ser armas, né? Vamos pegar as armas ali? Não. Vamos pegar uma máquina de 5 toneladas, como a Gabriela falou, de 6 metros de dentro da cidade da polícia e vamos sair como se nada tivesse acontecido. Olha, eu confesso para você, a gente sempre fala assim, olha, a ousadia da bandidagem chegou no... já ultrapassou todos os limites, né? Aí você toma uma pancara dessa na cabeça para você ver como a ousadia continua de uma forma absurda. Valeu, Gabriela. Novos dados do Censo são divulgados pelo IBGE. A gente segue lá no Rio de Janeiro, Bruna Navarro com as informações. A população brasileira em 2022 era de cerca de 203 milhões de pessoas. A maior parte está na faixa etária entre 35 e 39 anos e mais da metade é do sexo feminino, cerca de 104 milhões de mulheres, segundo dados do Censo 2022, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. Em número de domicílios, o levantamento apontou que há aproximadamente 90 milhões de domicílios no Brasil. Quase 83% são casas, frente a quase 15% de apartamentos e pouco mais de 2% de casas, de vilas e ou condomínios. A maior parte da população se concentra em São Paulo, com cerca de 44 milhões de habitantes. Estados do Sul, Sudeste e do Norte do país estão em alerta para mudança no tempo. Fica esperto, porque aparentemente essa mudança vai ser muito brusca em algumas cidades brasileiras. No sul do país, tem uma frente fria se deslocando e que já começou a provocar estragos. Fala a Fabrini Bartes. Devido à chegada da frente fria ao Rio Grande do Sul, o dia amanheceu com rajadas de vento de 90 km por hora aqui em Porto Alegre, o que ocasionou quedas de galhos e falta de energia elétrica em 300 pontos da capital, incluindo hospitais. O pronto-socorro atende apenas com gerador, mas não há danos aos pacientes. A Defesa Civil Gaúcha verifica os casos registrados durante a madrugada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Rio Grande, Capão do Leão e São Bórgia, as rajadas de vento passaram dos 100 km por hora. Os três estados da região sul estão sob aviso vermelho do IMET, que indica grande perigo para a tempestade. O restante do país também segue em aviso para chuvas intensas. Pois é, no Rio de Janeiro o negócio vai ser também bem intenso. Hoje mais cedo, conversando com os nossos colegas lá do Rio, aqui de manhãzinha, ali por volta das 5h30 da manhã, o assunto da cidade era esse, as pessoas se preparando justamente para lidar com essa situação, que às vezes uma chuvinha mais forte, a gente está falando lá no Rio, de 200 milímetros de água em previsto para 48 horas. É muita água em muito pouco tempo, tem previsão de tempestade aqui também para São Paulo, não deve ser tão forte quanto no Rio, mas chuvas daquelas que as pessoas estão acostumadas a ver na televisão, as imagens de quando chove em São Paulo, em algumas regiões, queda de árvore também, alagamento, então é isso que o Barão falou aí, se prepare que a mudança vai ser muito brusca em várias regiões do país. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu estou falando aqui, o Corpo de Bombeiros precisou reforçar as equipes por causa desse alerta de temporais, o Vinícius Calixto conta para a gente. O Rio de Janeiro se prepara para receber as fortes chuvas no fim de semana. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, existe o risco da intensidade do temporal ser semelhante à tragédia de 2011 na região serrana, que matou mais de 900 pessoas. Segundo a Defesa Civil Estadual, já a partir desta quinta-feira, militares do Corpo de Bombeiros começam a atuar com equipes dobradas nas regiões serrana, sul, norte, noroeste e Baixada Fluminense. O Rio de Janeiro entrou no alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia, considerado de grande perigo para ventos fortes e chuvas. Seria importante depois, se a gente conseguir, Ivan, Sandro, nossos amigos da redação, se alguém do Rio de Janeiro pudesse entrar com mais detalhes, porque além da operação que o Corpo de Bombeiros já preparou, se tem alguma orientação específica para os moradores. Por exemplo, fiquem em casa ou saiam de casa e procurem um abrigo. Qual é a orientação que está sendo dada para as pessoas em geral? Ótimo que conseguiram identificar antes que algo muito grave pode acontecer, tomara que não aconteça nada, mas pode acontecer. Mas qual é a orientação para as pessoas? Ficarem em casa a partir de uma certa hora? Deixarem suas casas, procurarem algum abrigo? O que as pessoas podem ou devem fazer? Seria importante a gente trazer isso aqui no ar na Band News FM, além, claro, do Corpo de Bombeiros ter se preparado. Esse tipo de alerta aqui nos Estados Unidos, ele é praticamente diário. E como é que funciona? Chega no celular, no telefone celular, de todas as pessoas que moram naquele raio, naquela região, ou estão naquela região. Então, chega um aviso. Ó, está passando aí um tornado perto da sua casa. Fique em casa. Não saia de casa. Ou, se estiver no carro, não saia do carro. Procure abrigo. Então, tem ali uma orientação clara a ser passada. É muito importante que isso seja dito para que não tenha uma tragédia maior, como já vimos em outras ocasiões, não só no Rio de Janeiro, como em outras partes do país. Ó, a ministra da Saúde anuncia uma redistribuição de vacinas da Dengue para cidades até então não contempladas pelo imunizante. As regras dessa redistribuição ainda são definidas, serão definidas, pela equipe da ministra Nísia Trindade. Na Bahia, uma equipe da pasta está visitando cidades que estão em situação de epidemia. A Janaína Moradilho tem mais informações para a gente. Uma equipe do Ministério da Saúde visita a Bahia para avaliar o cenário de epidemia da Dengue no estado. Ontem, o grupo passou pela cidade de Feira de Santana, no centro-norte, e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Iniciativas foram discutidas para auxiliar as estratégias de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 272 municípios baianos estão em epidemia de dengue, 34 em risco e 7 em alerta. 18 mortes foram registradas em 2024 e mais de 75 mil doses da vacina foram aplicadas na Bahia. Mutirão para pagamento de dívidas. Fala Paloma Moraes. Em iniciativa conjunta, o programa Desenrola, os Correios e a Serasa realizam hoje o dia D de negociação de dívidas em todo o país. A ação envolve 700 empresas de diversos segmentos, além de concessionárias de energia e água e tem o objetivo de diminuir o número de brasileiros inadimplentes. As taxas e formas de pagamento variam de acordo com os tipos de negociação feitos com cada empresa participante. Mais detalhes sobre o feirão podem ser conferidos no site serasa.limpanome.com.br. A rede de supermercados Dia pede recuperação judicial e afirma ter dívidas de um bilhão de reais. Na semana passada, a empresa anunciou o fechamento de mais de 300 lojas pelo país. Apenas a operação em São Paulo do dia será mantida. Segundo a companhia, é preciso reorganizar as contas para que a companhia possa voltar a crescer. A Justiça de São Paulo não tem prazo para anunciar a decisão. Bruno Camarão está aqui no estúdio para falar de que, Camarão? Seleção brasileira? Seleção do professor Dorival? Exatamente. Que se prepara a reta final de preparação para o primeiro destes dois amistosos data FIFA sábado às 4 da tarde de Brasília no lendário estádio de Wembley. Jogo contra a Inglaterra Brasil com uma série de meio campistas muitos deles mais defensivos volantes e aí essa essa alcunha você pode definir se o cara é volante se ele é meio armador mas o fato é que ele é meio campista são oito chamados pelo Dorival Júnior nesta leva inicial abaixa do Casimiro lesionado então sobraram exatamente seis volantes um deles o Douglas Luiz jogador que se destaca na Premier League inglesa no Aston Villa nessa temporada foram dez gols e dez assistências é um jogador bastante diferente um cara especial que sabe que a concorrência é bruta mas ele pode sonhar com a titularidade vamos vê-lo e ouvir cara eu fico muito feliz com essa concorrência que eu tenho até porque cada vez mais me exige a querer melhorar a querer a querer mostrar meu futebol o time ainda exato eu não sei assim como vocês a gente vem aqui tentar dar o nosso melhor tentar fazer de tudo para que possa ganhar minutos mas é um dia após o outro é continuar trabalhando para que tudo possa dar certo há uma possibilidade de um meio de campo ser formado pelo André do Fluminense o Bruno Guimarães do Newcastle e ele o Douglas Luiz juntamente com o Lucas Paquetá mas tudo ainda é uma grande incógnita o Dorival Júnior ainda Paquetá está de volta também Paquetá está de volta jogador do West então pessoal que joga na Inglaterra eventualmente saindo à frente justamente neste duelo contra ingleses vamos ver os próximos passos as atividades do Dorival Júnior que vai debutar à frente da seleção brasileira principal Barão Ivan muito bem valeu camarão 11 horas e 25 minutos Andi News Tempo Nessas próximas horas a chuva começa a diminuir no estado do Rio Grande do Sul depois de um começo de manhã com muita ventania e com acumulados bem altos só que a tendência que conforme a frente fria se desloque em direção ao sudeste a condição de temporal volte a preocupar Santa Catarina Paraná o estado de São Paulo e até mesmo o Mato Grosso do Sul tem alerta até o final do dia de hoje porque devido às altas temperaturas nuvens carregadas podem espalhar ainda temporal em São Paulo a situação também é preocupante em relação à ventania e os acumulados podem ser mais altos no litoral agora entre Rio e Minas Gerais ainda temos calor pré-frontal as temperaturas vão continuar bem elevadas na capital fluminense com máxima que pode bater 39 graus e com a chance de chuva aumentando durante a noite e é uma situação até mesmo delicada porque essa chuva da cidade do Rio de Janeiro pode durar ao longo de toda a madrugada de sexta já entre Goiás Mato Grosso Tocantins e até mesmo as regiões Norte e Nordeste seguimos com ar quente e úmido ainda favorecendo muitas nuvens carregadas com situação até mesmo preocupante para os temporais entre Fortaleza e Natal Stephanie Tozzo da Climatempo Bom, a gente volta a falar sobre a situação preocupante no Rio de Janeiro agora há pouco a Stephanie falava a gente falou mais cedo também e a Agatha Meirelles está com a gente Agatha, bom falar contigo como é que está a situação hoje há uma preocupação natural diante de todos os alertas que têm sido dados a gente falava agora há pouco sobre o corpo de bombeiros que também se deslocou para áreas onde normalmente acontecem problemas em especial na região serrana mas há alguma orientação específica à população não sair de casa procurar abrigo evitar deslocamento enfim o que tem de oficial que as autoridades estão falando para evitar qualquer problema maior em Agatha bom dia para você Oi Barão bom dia para você e todo mundo que acompanha a gente orientação a ficar em casa e se você mora num lugar seguro que não é área de risco hoje cedo o prefeito Eduardo Paes publicou inclusive nas redes sociais e aí eu estou falando de capital fluminense cidade do Rio de Janeiro falando que está acompanhando a situação das chuvas e que a partir de amanhã é alerta vermelho só sair de casa em extrema necessidade hoje tem uma previsão de pancada de chuva para o período da noite mas não vai ser tão forte quanto a expectativa da pancada de chuva de sexta e sábado e essa é a grande preocupação para isso o Corpo de Bombeiros já redobrou o efetivo que ficaria nas ruas e aí o foco também região serrana para essas áreas o que o Corpo de Bombeiros está orientando é para que assim que começar a chover quem mora em área de risco procurar o abrigo mais próximo todos os abrigos por exemplo da cidade de Petrópolis estarão recebendo essas pessoas com o auxílio da Prefeitura Nova Friburgo também já está com um alerta vermelho isso tudo porque o Semadem que é o órgão do Governo do Estado que faz essa previsão de chuva alertou Barão Ivan que essa chuva pode ser igual ou maior do que a que atingiu a região serrana lá em 2011 e em 2011 a gente teve mais de 900 mortos corpos que foram encontrados fora os que não foram encontrados até hoje a gente está falando de mais de 200 milímetros num período muito curto de tempo e aí essa chuva preocupa demais por isso o alerta é muito grande em relação a não sair de casa o pedido tanto da Prefeitura de Petrópolis quanto do próprio Governo do Estado da cidade do Rio de Janeiro é que as pessoas evitem se deslocar principalmente na sexta e no sábado no domingo já tem uma perspectiva de melhora mas vai ser pancada de chuva muito forte e durante muito tempo então há risco sim e para as pessoas que moram em área de risco esses abrigos vão estar disponíveis e as sirenes também que são muito utilizadas estão funcionando e a qualquer sinal de alerta elas vão ser acionadas e aí não é treinamento é de verdade que é para procurar né Barão o lugar mais próximo Agatha escolas funcionários públicos muitas vezes aqui por exemplo quando tem muita neve tem o tal do snow day o pessoal não vai para a escola as escolas públicas ficam fechadas já há alguma confirmação nesse sentido para amanhã não Barão a prefeitura vai fazer uma reunião agora tarde seis horas tem a divulgação de um novo boletim e aí nesse novo boletim vai ter orientação para as escolas da rede municipal da rede estadual também e a orientação para servidores municipais se para evitar o deslocamento vão fazer algo no formato híbrido para tentar diminuir um impacto maior na cidade mas isso vai ser divulgado hoje no finalzinho da tarde Barão esse é o procedimento tem que ser assim mesmo identificando que tem um problema ou que pode ter um problema o alerta tem que ser geral todo mundo tem que estar sabendo evidentemente se tiver que fechar a escola fecha a escola é um transtorno para os pais evidentemente que estão ali programados já para ter seus filhos nas escolas ok mas diante de uma situação como essa não tem muito o que fazer é só importante uma situação que quero deixar claro nem sempre a previsão acerta em 100% e eu estou torcendo para que a previsão do tempo erre de forma fundamental que amanhã não chova nada que depois de amanhã fique tudo bem tudo tranquilo mas o alerta é importante o Brasil precisa se acostumar com esse tipo de situação que tem se repetido com enorme frequência Agatha Meirelles ao vivo do Rio de Janeiro claro que nossa equipe vai voltar ao longo da programação um abraço Agatha um abraço pessoal bom trabalho só para a gente seguir no mesmo assunto aqui Barão estou olhando aqui o alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo porque é muita água também que está prevista para cair principalmente no litoral isso obviamente deixa todo mundo em alerta segundo a Defesa Civil Litoral Norte Vale do Paraíba os acumulados de hoje à noite até sábado podem chegar a 250 milímetros Baixada Santista 180 milímetros para as regiões da Serra da Mantiqueira região metropolitana na capital paulista também Vale do Ribeiro Itapeva os acumulados podem chegar a 100 milímetros é legal que se alerta da Defesa Civil e a Defesa Civil aqui de São Paulo de uns tempos para cá começou a usar muito as redes sociais algo que não fazia antes pelo TikTok por exemplo ou pelo Instagram para tentar alcançar um público que normalmente não vai acessar ali Barão o site da Defesa Civil a gente sabe que houve uma mudança em relação ao litoral depois das mortes também registradas no verão do ano passado com a instalação de sirenes há agora também abrigos montados um esquema um pouco mais estruturado vamos dizer assim até um radar novo foi comprado para tentar prever um pouco melhor a chegada das chuvas e dos ventos aliás os ventos podem chegar a 90 km por hora de hoje até sábado e o legal é que eles colocam algumas dicas importantes aqui também e trazem uns dados olha só uma lâmina de 15 cm de água já é o bastante para arrastar uma pessoa 30 cm o bastante para arrastar um carro essa chuva minha gente vai vir com potencial e é bom porque as vezes fica assim né Barão a gente está você falou estou torcendo para que a previsão erre aí a gente acaba tomando um tom alarmista mas é porque as pessoas precisam estar preparadas para que esse tipo de coisa aconteça isso está previsto de acontecer queda de árvore alagamento mais de 30 cm de água então assim é muita atenção minha gente porque a partir de hoje a noite aqui na capital paulista e como eu falei na baixada no vale do paraíba litoral norte até sábado há esse alerta uma mudança muito brusca no tempo e a chuva que vai vir vai vir muito forte Barão então é sempre importante trazer aqui esse alerta o número da defesa civil é o 199 você pode cadastrar o seu telefone também manda um sms para o número 40199 40199 você manda o seu CEP manda um sms é gratuito com o seu CEP e você também vai receber não é o mesmo alerta que o Barão está trazendo para a gente que tem nos Estados Unidos que você recebe mesmo se você não estiver conectado e tal mas de alguma forma é um aviso ali você está se protegendo se precavendo 11h34 chegou a hora de potencializar seus negócios com o Cell Banking a solução completa de banking nas a service da Cellcoin integre serviços financeiros da sua empresa como pagamentos de contas PIX TED SACS depósitos e muitos outros licenças bancárias deixe a burocracia com a gente acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas isso é Cellcoin the best service for growth tem milhares de produtos muito baratos no Festival do Real do Gigante Max Atacadista fazer o seu real comprar ainda mais isso sim é ser gigante no preço baixo bolinho valduco duo 27 gramas 1 real magarrão joia kit cat 41,5 gramas 2 reais sobremesa batavo 180 gramas 3 reais pernil ou paleta 10,97 o quilo arroz 10,27 e 48 óleo 900 ml a partir de 4,48 e você ainda concorre a carro zero no Festival do Real do Gigante Max Atacadista não dá pra perder Mega Electric Day da BYD Original o maior evento energizado do Brasil somente neste sábado dia 23 na compra do seu BYD Dolphin você ganha carregadores wallbox e portátil taxa 0,99 seguro total documentação e revisão por 5 anos ou 100 mil quilômetros grátis acesse originalbyd.com.br e agende já a sua visita unidades em Guarulhos Alphaville Santana São José dos Campos Campo Grande e São Luís Mega Electric Day é só na BYD Original que diferencia você dos outros profissionais no mercado impulsione sua carreira no mundo corporativo a FIA é uma das principais escolas de negócios do Brasil com excelência de ensino reconhecida pelo MEC rankings nacionais e internacionais com o Advanced MBA da FIA você participa de Masterclass networking com líderes do mercado além de aulas ministradas por professores renomados da USP venha para o Advanced MBA e seja um líder de destaque acesse fia.com.br no Rancho Português pefado com certeza com vinho na mesa e amigos cordiais tem leitão a bairrada tem doces conventuais tem muita saquinha na proa e o bacalhau não falta jamais Rancho Português Avenida dos Bandeirantes 1051 Vila Olímpia o aconchego de uma casa portuguesa olha que legal a mensagem da Cris Barão ela esteve em Orlando estava em Orlando ela foi lá no Epcot e recebeu um alerta ela recebeu um alerta em espanhol e está aqui alerta de emergência ela não cadastrou em nada e recebeu o alerta aviso de tornado até as 6 e 15 da tarde busca refúgio em um sótão um quarto que esteja um porão ou um quarto que esteja em um nível mais baixo de um edifício seguro até que todas as coordenadas se proteja embaixo se proteja em cima faça o que está lá ela foi para lá e recebeu o alerta nos Estados Unidos e é fácil hoje todo mundo tem um celular e não chega só no celular chega na rádio chega na televisão interrompe imediatamente a programação e depois quando acaba o perigo chega um novo sinal está tudo tranquilo agora você pode tocar a sua vida acabou aqui o alerta pronto eu não sofri nada tudo bem foi só um susto ótimo melhor que assim seja porque tem aquela história chegou um alerta fiz um monte de coisa aqui na minha casa meus filhos não foram para a escola não aconteceu nada que bom que bom que seja assim 11h38 Vem pra Páscoa Atacadão aqui é a garantia da maior economia em chocolates lacta ferreiro rochê nestlé garoto arcor hershey's e muito mais oportunidade para sair de carrinho cheio na hora de abastecer o seu negócio ou fazer a alegria da família toda e com o cartão Atacadão você parcela suas compras em 3x sem juros nas lojas aproveite Atacadão lugar de comprar barato crédito sujeito a análise e aprovação condição para parcelamento em compras a partir de 300 reais você sabia que síndrome de Down não é doença mas sim uma condição genética que a expectativa de vida de pessoas com esta característica vai além dos 60 anos e que eles estudam trabalham casam moram sozinhos e já ocupam cargos públicos no dia 21 de março celebra-se no mundo todo o dia internacional da síndrome de Down vamos celebrar as diferenças cada um é de um jeito e está tudo bem quer saber mais? acesse serendipidade.org.br ou arroba Instituto Serendipidade partiu Band News FM com André Coutinho A Copa do Brasil do ano passado viralizou uma gravação um vídeo de um torcedor do São Paulo numa disputa da semifinal não lembro contra quem foi acho que foi o Palmeiras enfim que esse torcedor se escondeu no banheiro do estádio do Morumbi todos os ingressos esgotados ele se escondeu bem antes de começar a partida e aí saiu quando era a hora de começar o jogo ele saiu lá do banheiro estava escondidinho e acompanhou o jogo da arquibancada e tal depois a diretoria de São Paulo foi aumentou a segurança para evitar que isso se repetisse na final ou seja tem gente que consegue dar um jeitinho mas eu confesso o André Coutinho que eu não conhecia essa história não rapaz um homem que tentou dar um jeitinho de fazer uma viagem de avião se escondendo do banheiro também que história é essa bom dia bom dia uma coisa é você se esconder e se infiltrar e meio ali a 50 55 60 mil torcedores outra coisa é dentro de um avião como você bem disse aconteceu esse caso nesta semana se tornou público hoje um homem do Texas que foi encontrado escondido dentro de um banheiro de um avião da Delta Airlines o que aconteceu não sei nem por onde começar essa história acho que eu vou começar do momento que ele foi encontrado o voo estava ali para acontecer o avião estava taxiando e o homem estava escondido dentro de um banheiro do banheiro de frente que fica ali próximo a cabine do piloto aí quando ele viu que começou a taxiar e que ia decolar sei lá porque ele saiu desse banheiro e foi se esconder no banheiro do fundo e aí chamou a atenção dos comissários de bordo porque os comissários de bordo já tinham feito aquela inspeção e tinham percebido que o voo estava absolutamente lotado não havia mais assentos e aí bateram ali no banheiro eles conseguem abrir por fora não sei se o cara abriu e perguntaram senhor senhor pode mostrar o seu bilhete e ele mostrou uma foto do bilhete e falaram assim não esse assento está em nome de outra pessoa não é o senhor o voo está lotado e foram pressionar chamaram as autoridades avisaram o comandante o avião deu meia volta o avião ainda não havia decolado estava ali no momento de taxeamento para decolar voltou ali para a ponte de embarque e aí chamaram as autoridades esse homem foi preso é um homem morador de George West no Texas tem 26 anos de idade e ele foi visto nas câmeras de segurança fotografando o bilhete de outras pessoas sabe-se lá como ele entrou nesse avião ele tinha um bilhete válido para outro voo que foi cancelado e é por isso que ele conseguiu passar para a chamada área segura e ele estava nesse voo no lugar de um menor de idade ele conseguiu entrar nesse voo com a fotografia de um ticket o cara tirou foto de 40 bilhetes e conseguiu usar o menos crível para entrar exatamente e esse garotinho quando ele foi entrar e passou o bilhete real dele deu um alerta falou não alguém já usou esse bilhete esse bilhete já está a bordo no meio da confusão era um garotinho etc e tal deixaram esse garotinho entrar para azar do homem porque senão ele estaria sentado no lugar do garotinho faltava ter embarrado bem o garotinho não não seu bilhete já entrou está dando sacanagem aqui o senhor tem que tomar cuidado 11 anos de idade ali não tinha nada a ver com a história imagina não é maluquice ele está preso esse homem vai responder ele disse que ele estava esquiando com uns amigos que o voo foi cancelado que ele queria voltar para casa e aí teve essa brilhante ideia de invadir um avião e se esconder no banheiro para poder voltar para casa que maravilha Coutinho tem mais um minutinho aí eu acho que é importante também o seu segundo assunto a gente acompanhou há alguns anos aquele incêndio na Catedral de Notre Dame na França e agora houve um anúncio da reabertura mas frustrando muita gente que tem passagem comprada para acompanhar as Olimpíadas um triste incêndio que aconteceu no dia 15 de abril de 2019 desde então a Catedral de Notre Dame passa por uma reforma completa e havia uma expectativa um fundinho de esperança de ela ser reaberta antes dos Jogos Olímpicos de Paris que começam no dia 26 de julho mas nesta semana a administradora ou a própria Catedral de Notre Dame anunciou para 8 de dezembro 8 de dezembro de 2024 a reabertura por completo e eles prometem chocar o mundo porque eles disseram que eles conseguiram estão conseguindo reconstruir tudo absolutamente tudo a Notre Dame vai ficar igualzinha o que era antes desse incêndio em abril de 2019 muito bem nosso André Coutinho sempre com informações atualizadas do que acontece no Brasil no mundo as viagens voltam ao longo da programação grande abraço Couto valeu aqui é o Marcio Garcia eu tô com a Diálogo Engenharia chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque conheça o Club Station Parque Vila Ema lançamento e abertura do decorado neste final de semana apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube mensais a partir de 890 reais rua Domingos Afonso 741 esquina com avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br quer as melhores ofertas do mercado? então corre que hoje tem o dia imbatível no açaí atacadista confira arroz branco tipo 1 solito pacote 5 quilos 25 e 90 contra filé bovino resfriado a vácuo fribô e peça quilo 29 e 90 ofertas válidas somente hoje nas lojas açaí de São Paulo é só hoje aproveite açaí atacadista para todos de sol a sol seu caminho para dar uma olhadinha como é que está o trânsito na cidade de São Paulo nesta quinta-feira finalzinho de manhã comecinho de tarde Débora Mendonça está por aqui bom dia Débora ótimo dia barão e ouvinte Band News a Dutra está bem ruim na chegada a São Paulo para esse horário uma fila muito longa desde o shopping Guarulhos no 225 até o 232 o ingresso na Tietê a pista lateral tem uma vantagem que é chegar melhor até a Fernão Dias então por 2 km ainda o motorista avança um pouco mais mas da Fernão em diante ainda são 5 km bem congestionados agora tem um caminho melhor pela rodovia Ayrton Senna que tem velocidade reduzida mas praticamente sem paradas o motorista vai encontrar pouca retenção no trecho da lateral do parque ecológico Tietê agora para quem já está mais perto da Vila Cisper também não precisa acessar a rodovia Ayrton Senna pode fazer bom caminho agora pela avenida Doutora Cis Ribeiro quebramos a barreira do gelo Cirque do Soleil Crystal o Cirque além da sua imaginação estreia dia 5 de julho no parque Vila Lobos compre em eventim.com.br barra Cirque Crystal agora situação complicada mesmo é para os ouvintes é para os ouvintes também mas para os motoristas que vem ali de Guarulhos que pegam Ayrton Senna todos os dias ou que precisam pegar Salim Faramaluf para chegar a Marginal rapaz as obras da ponte do Tatuapé estão infernais e vão durar bastante até setembro pelo menos o trânsito vai ficar muito complicado ali naquela região e aí é um efeito cascata para na ponte do Tatuapé para Salim Faramaluf e aí reflete ali na Radial o pessoal que vem da Dutra da Ayrton Senna coisa tá feia a Elane Freires e a Kaone Nascimento prepararam essa reportagem aqui para não sei se vai deixar o pessoal mais tranquilo ou não mas vai explicar um pouquinho do que está acontecendo ali naquela região fala Elane desde a semana passada duas das três faixas da ponte do Tatuapé na Marginal do Rio Tietê estão interjetadas no sentido da rodovia Presidente Dutra quem passa pela avenida Salim Faramaluf que corta bairros como Vila Prudenha Chanalha Franco e Tatuapé tem enfrentado longas filas ao longo de todo o dia o ouvinte Kleber Fontana que trabalha no setor de transporte tem enfrentado problemas até os fins de semana com os bloqueios aquele trecho da Salim Maluf demorou uma hora e meia para atravessar só aquele pedaço coisa de 500 metros foi numa quinta-feira o trânsito estava muito difícil o caminho principal para nós na verdade é Salim Maluf não tem como não paramos são sete carretas 24 horas por dia abastecer no aeroporto de Congonhas o morador da Zona Leste Guilherme Silva conta que tem perdido cerca de uma hora muitas vezes no congestionamento e o trânsito dos caminhos alternativos são tão caóticos quanto o da ponte do Tatuapé eu passo todo dia lá e tem dia que a Salim está parada da ponte do Tatuapé ali até o começo dela na Iainhamelo a minha alternativa assim acaba sendo a ponte do Aricanduva às vezes que também é um caos todo dia está parada a prefeitura de São Paulo afirma que a recuperação de toda a ponte do Tatuapé inclui as alças de acesso a Marginal e os acessos a rodovia Presidente Dutra são aproximadamente 1.300 metros de obra o custo do investimento é de 108 milhões e 600 mil reais o ouvinte Gil Cavalcante reclama que deveria ter mais avisos na região sobre o que é feito no local não tem placa em lugar nenhum avisando que tem essa obra na ponte do Tatuapé muita gente que vem de fora de São Paulo usa esse caminho para pegar a Dutra não sabe o que está acontecendo a única informação sobre a obra que tem na ponte do Tatuapé é só quando você chega perto da obra da ponte em nota a prefeitura de São Paulo informou que a finalização das obras na ponte do Tatuapé está prevista para setembro a CT monitora o trânsito nas imediações que está parcialmente interditada no sentido Dutra a companhia sugere como alternativas para os veículos oriundos da Marginal Tietê sentido Ayrton Senna utilizar os acessos da ponte Dutra localizados após a ponte Jânio Quadros da Vila Maria e para quem sai da avenida Condessa Elisabeth de Robiano poderá utilizar a ponte Doutor Miguel Arraes no Aricanduva e aí acontece isso aqui olá Bom de Nil vocês falaram para pegar Ayrton Senna não peguem Ayrton Senna está tudo travado também é igual a Dutra peguei a Santos Dumont para entrar na Ayrton Senna está tudo travado toda travada eita nós é isso é tudo impacto daquelas obras ali na ponte do Tatuapé que a Elane falou há pouco esse horário a gente sabe que a movimentação é intensa mas cara está completamente parada a Salif Aramaluf está inteira parada nesse momento no sentido marginal no sentido ponte do Tatuapé inteira 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 travada um percurso que pode durar até 40 minutos 45 minutos ali da da vereador Abel Ferreira para pegar um ponto até a marginal do Tietê 45 50 minutos está feia coisa e até setembro em setembro que essa obra vai ficar pronta Meg Electric Day na BYD Dealer maior evento energizado do Brasil é neste sábado na BYD Dealer BYD Dolphin One Plus Song Plus e Seal com um ano de seguro grátis mais documentação grátis taxa de 0,99% e muito mais BYD Dealer Avenida das Nações Unidas 21.599 acesse dealerbyd.com.br escreve D-E-A-L-E-R-B-Y-D ponto com ponto BR Passo Trânsito começa por você pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado e além de ser muito mais silencioso o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias não é incrível? ar-condicionado inverter é GRI só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você inverter é GRI pensa naquela pizza na 1.900 com os amigos conheça a rabiata geleia de tomate picante e mussarela de búfala com provolone e hortelã ou a tradicional gratinata catupiry provolone e parmesão nas lojas ou no app é mais que uma pizza é 1.900 aqui é o Marcio Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia chegou a hora de morar a apenas 200 metros da estação oratória ao lado do parque conheça o Club Station Parque Vila Ema lançamento e abertura do decorado neste final de semana apartamentos de 1 a 3 dormitórios com suíte terraço com churrasqueira carvão e lazer de clube mensais a partir de 890 reais Rua Domingos Afonso 741 esquina com avenida Vila Ema ou acesse dialogo.com.br Março mês do consumidor na Preçolândia tem ofertas arrasadoras corre aproveitar tudo para sua casa com os melhores preços é aqui e você ainda paga em até 10 vezes sem juros no seu cartão em uma de nossas lojas ou acesse preçolândia.com.br Sabia que você pode abrir seu CNPJ de forma simples sem custos e em até 5 dias com a Contabilizei? Faça como mais de 50 mil profissionais e simplifique a gestão financeira do seu negócio com o maior escritório de contabilidade do Brasil Contabilizei há 10 anos a contabilidade que você pode confiar acesse contabilizei.com.br e fale com um dos nossos mais de 1.200 especialistas Duas mensagens que se completam aqui dos nossos ouvintes o primeiro falando o seguinte começou a ventar muito aqui na região de Interlagos e o nosso ouvinte Júnior falando que Autódromo de Interlagos e Vias Próximas estão sem energia ainda desde as 10 horas desde as 10 horas rapaz pronto toma aí mais um mais uma falta de energia pontual depois se quiser Júnior manda mais informações aqui para a gente acabou de chegar a mensagem dele ele é professor de informática e está falando aqui da falta de luz ali na região do Autódromo de Interlagos Avenida Morumbi também ventando bastante o tempo está mudando minha gente fica de olho aí em 999-59200 telefone da central de atendimento ao ouvinte na sua WhatsApp você pode falar como é que está o tempo mandar os alertas aqui para os outros ouvintes falar como é que está o seu caminho aí nesta quinta-feira 11 horas e 55 minutos mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque homem não mexe com fogo mas sente como se sua pele estivesse queimando esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster se você tem 50 anos ou mais pode estar em risco aumentado para o herpes zoster vale com o seu médico herpes zoster você não precisa sentir na pele essa dor acesse herpes zosterbr.com.br e saiba mais A Fórmula 1 2024 vem para a terceira prova agora é o grande prêmio da Austrália é a partir da meia-noite e 20 deste domingo com narração do Adenei Edson já vem para a sua última curva e aí chega ele bandenda quadriculada para Max Verstapp que vence o grande prêmio da Arábia Saudita cola junto aqui na Band News FM oferecimento Stone um novo modo de botar para girar Heineken 00 Claro com a Claro você se conecta mais com a velocidade e McDonald's quando o Mac te pega pega um Mac Economia Oferecimento Grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços Estaque da Economia ao vivo no estúdio Eduardo Frumento dia seguinte mais um corte na taxa de juros aqui no Brasil bom dia bom dia bom dia aos nossos ouvintes o sexto corte da taxa básica de juros a Selic agora em 10,75% ao ano só que o mercado financeiro hoje está repercutindo justamente a ata do Comitê de Política Monetária que ontem no comunicado dessa nova queda na taxa básica de juros disse que teremos apenas mais um corte de 0,5 ponto percentual na reunião marcado para maio a expectativa era de que o Copom sinalizasse outras reduções que a queda continuasse nos juros e claro o pessoal não gostou nada disso até porque se esperava uma rapidez maior nessa queda da taxa básica de juros no fim do ano os economistas do mercado financeiro esperam aí uma taxa próxima a 9% neste momento o índice da Bolsa de Valores de São Paulo justamente repercutindo portanto a ata do Copom cai 0,51% em 128.400 pontos valeu frumentou muito bem encerramento do nosso Band News Station ao som do que hein Katy Perry Harley's in Hawaii mas assim é porque ela está confirmada no Rock in Rio certo mas a notícia é outra a notícia é o Rock in Rio o Barão anunciou o adiamento da venda geral de ingressos vai ficar para o dia 23 de maio pré-venda do dia 14 ao dia 22 e o line-up ainda não foi divulgado por inteiro então esse deve ser um dos motivos da mudança de datas é muito doido esses festivais que você compra o ingresso sem saber quem você vai assistir a gente já sabe alguns Katy Perry que a gente ouve e a Cindy Lauper e a Mariah Carey que falamos ontem aqui no encerramento do Band News Station mas a música é boa bacana bacana Katy Perry encerrando o Band News Station de hoje a gente volta amanhã às 11 horas da matina vai começar o Band News no meio do dia um grande abraço Ivan até a próxima valeu Marão tchau você ouviu Band News Station Mulher relata a sensação de descarga elétrica pelo corpo sem estar levando choque homem não mexe com fogo mas sente como se sua pele estivesse queimando esses são relatos de pessoas que tiveram herpes zoster se você tem 50 anos ou mais pode estar em risco aumentado para o herpes zoster vale com o seu médico herpes zoster você não precisa sentir na pele essa dor acesse herpes zosterbr.com.br e saiba mais agora Band News no meio do dia com Eduardo Oineg e Fábio França oferecimento Pressolândia o site que tem tudo para casa com os menores preços compre direto em pressolândia .com.br . 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